Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Hoje, dia 23 de abril, sexta-feira, nós vamos ter mais uma aula de matemática com o professor Euler. E estarei aqui pronto para te ajudar, tá bom? Ajudar a entender um pouco melhor sobre esse campo matemático. Bom, nós vamos para a nossa segunda aula da nossa semana, do segundo bimestre. E vamos estar explorando o livro didático, explorando os conteúdos que serão trabalhados durante essa semana. Lembrando que hoje teremos exemplos, atividades, correções para você acompanhar do outro lado da telinha. Então, muito obrigado a você que está participando, está vendo o vídeo-aula, mandando as mensagens para o professor, eliminando sua dúvida. Continue participando, porque isso é essencial para essa ligação entre você e eu aqui do outro lado, tá bom? Estarei sempre pronto a te atender. Tenho certeza que, através das dúvidas, né, eliminadas no WhatsApp, você consegue enxergar um pouco melhor como é feita a resolução dos livros, tanto no livro de atividades quanto no livro didático, tá bom? Então, muito bem, turma, nesse momento eu vou estar compartilhando com vocês a tela, né, da nossa aula de hoje, e vocês vão poder acompanhar aí do outro lado da telinha, tá bom? Nesse momento estarei compartilhando. Vem junto comigo aprender matemática. Vamos lá! Muito bem, segunda série, vamos dar continuidade aqui nos nossos estudos, né? Peço que você pegue aí o seu livro didático, o seu caderno, a sua agenda, para anotar as páginas, anotar as atividades que vão ser propostas para vocês fazerem hoje, tá bom? Lembrando que, nossa aula hoje vai ser direcionada ao livro didático, tá? E aí você vai acompanhar nas seguintes páginas. Página 7 até a página 10, tá bom? Então, lembrando que vamos ter aí conceitos, né, e também alguns exemplos e exercícios. Tudo bem, pessoal? Beleza! Bom, na nossa última aula que nós tivemos, ou seja, a nossa primeira aula do segundo mestre, nós começamos a falar sobre ponto, reta e plano, né, e o espaço, tá aquilo? Nós falamos nessa aula sobre a geometria, na verdade, de posição, né, e vamos falar das noções primitivas e vamos dar continuidade. Na nossa aula de hoje, vamos falar principalmente de postulados, né, ou axiomas e também de teoremas. Mas vamos falar aqui, no geral, em proposições primitivas, né? Então, se formos pegar o conceito ali matemático, né, sobre postulado, axiomas ou teoremas, a gente vai conseguir chegar a algumas definições. É claro que teorema nós não podemos mudar, né, é uma fórmula que nós não podemos mudar. E os axiomas ou postulados, algumas vezes vai ser, como posso dizer, vai ter uma exatidão, né, mas algumas vezes que não vai haver isso, né, é algo que não é totalmente concreto. Bom, e isso a gente aplica muito no estudo de lógica, né, onde uma vez vai ser verdade e outra vez pode ser inverdade. Então, vamos entender esses conceitos através aí da nossa videoaula de hoje. Então, vamos lá. Acompanhe aí, ó. Nós vamos começar falando aqui sobre proposições primitivas ou postulados, né? Os postulados ou axiomas, como vocês podem ver, trabalham aí ao ponto, reta, plano, né? E o teorema já é algo pronto, né? Algo que nós não podemos mudar. Então, essa diferença aí, ela é bem, é, bem formal, né? Nós temos os postulados da axiomas que são informações, assim, através de umas, é, como eu posso falar aqui pra vocês. Elas são aceitas, né, como verdadeiras, né, sem ter uma prova real. Já o teorema, não. O teorema pode ser provado, né? Aqui, por exemplo, o teorema de Pitágoras, o teorema de Tales, a soma interna de um triângulo, é algo que não pode ser mudado. Tá bom? Beleza. Então, através desse primeiro conceito, a gente vai começar a estudar aqui sobre os postulados, né? E vamos falar aí sobre o estudo da geometria, né? Ela se baseia em dois princípios. Quais são esses princípios, professor? Conceitos sobre ponto, reta e plano, que nós falamos na nossa primeira aula. E as propostas evidentes chamadas de axiomas, né, ou postulados. Beleza. Esses conceitos que a gente falou sobre ponto, reta e plano, na nossa aula anterior, se você ainda não viu, corre, volta lá no grupo e veja o link, né? Pega o link pra você assistir essa aula, porque é importante pra você poder entender aqui sobre essa aula dos números dois, né? Beleza. Então, essa parte aí da geometria que estuda, né, esses princípios, é muito fundamental, gente, pra gente poder chegar não somente no cálculo, mas saber como é feita a prova real dessas informações, né? Beleza. Então, seguindo aqui adiante, vamos começar a falar sobre os postulados, né? Professor, os postulados é a mesma coisa que axioma, sim, gente? E tem uma definição, o próprio livro de vocês define, né, pra vocês o que é um postulado. Então, vamos começando aí a falar do postulado número um, tá? A gente vai estar falando aqui pra vocês, até, acredito que o postulado número seis a gente consegue mostrar com figuras, tá? A partir desse momento a gente começa a mostrar com figuras. Porque senão vai levar pra vocês aí uma visão daquilo que a gente entende sobre o conceito matemático. Por exemplo, aqui, ó, primeiro postulado, o que que diz? Que existem infinitos pontos no universo. Esses pontos no universo, a gente falou na primeira aula, que esses pontos, eles podem ser notados no nosso cotidiano, né? O universo que está falando aqui não é somente aí o universo que nós estamos contindo, né? É o universo numérico e também dos planos. Então, se pegarmos aí, por exemplo, infinitos pontos, o que que dizem infinitos pontos? É porque, ó, em um determinado plano, você tem aí muitos pontos, né? Então, não tem como contar. Então, por isso que é chamado de infinitos, né? No universo, agora se imagina, num plano existem muitos pontos, imagina no universo todo, né? São incomparáveis, né? Ou seja, incontáveis também. Então, o nosso primeiro postulado fala aí sobre os pontos no universo. O segundo postulado, que nós vamos estar mostrando pra vocês, é o postulado que diz o seguinte. Existem infinitas retas no universo. Assim como existem muitos pontos, existem também muitas retas, né? No universo todo. Então, esses dois postulados, eu acredito que são principais aí pra gente começar a entender o que a gente está estudando aqui na geometria. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Bom, aí nós vamos para o terceiro postulado, que é uma complementação aqui, ó. O postulado número 3 é o seguinte. Existem infinitos planos no universo. Olha só. Nós citamos aqui, ó, três colocações importantes, né? Pontos, retas e planos, certo? Tanto no postulado 1, no postulado 2 e no postulado 3, deu essa sequência. Olha só, na aula anterior nós estudamos o seguinte, que um ponto, né, ele pode fazer parte aí de um plano. As retas são união, né, de vários pontos e os planos são união de várias retas, né? Elas podem estar unidas e formar um plano. Então, é meio que uma afirmação aqui, ó. A número 3, ela afirma o postulado número 1, certo? Por quê? Porque os planos é a união de retas e que as retas são união de pontos, certo? Então, essa afirmação, ela está diretamente aqui no postulado 3. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, beleza. Esses três postulados aqui, acredito que o livro de vocês não traz, né? Mas eu trouxe aí para vocês, para vocês já começarem a se familiarizar com eles, né? Bom, vamos adiante. Temos o postulado número 4. O que que fala o postulado número 4, professor? Existem infinitos pontos em cada reta e fora dela. Isso é uma verdade, né, gente? Numa reta, o ponto pode estar contido nela ou não estar contido nela. Ou seja, ele pode pertencer a essa reta ou não. Um exemplo, olha só. Digamos aí que a sua rua seja uma reta, né? A rua da sua casa. Então, a sua casa, ela pode pertencer a essa reta. Mas a casa do seu amigo que não faz parte da sua rua, ela não pode pertencer a essa reta. Por quê? Porque ela não está no mesmo ponto, né? Ou na mesma reta, tá bom? Então, eles pertencem ao mesmo plano? Pertence. Mas também ele está fora da reta, né? Beleza. Então, temos o postulado de número 5 que diz o seguinte. Por um ponto, passam em infinita reta. Eu acredito que aqui a nossa aula começa a criar sentido. Por qual sentido, professor? O que você está falando? Porque nós já conseguiremos enxergar através da imagem, né? Está aqui a nossa imagem. Através dessa imagem, a gente já começa a explicar para vocês como é que funcionam aí os postulados, né? Bom, então, olha só. O que eu vou falar para vocês, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Por um ponto, passam em infinitas retas. Mas se eu falar a frase ao contrário, estará errado. Se eu disser bem assim, por uma reta passam em infinitos pontos, está errado, tá bom? Então, a frase correta é, por um ponto passam em infinitas retas, né? Observe que se você traçar aqui, ó, um bilhão de retas, você vai conseguir, né? É claro que vai ser muito próxima, né? Vai ter uma proximidade muito exata, mas ainda vai ter espaço para fazer o desenho de outra reta, tá bom? Então, por um ponto aqui, ó, passam em infinitas retas, tá bom? Ou seja, não tem fim, né? Bom, então, esse postulado dá início aí, é a origem, né? Do nosso estudo da aula de hoje. Agora, você vai prestar atenção, porque o postulado número 6 vai trazer a informação que você precisa, né? Olha só. Só um exemplo aqui para esse ponto, né? Digamos aí que você tenha, que você tenha um objeto, certo? E esse objeto, você quer passar fio à volta dele, ou paralelamente a ele. Se você for traçar fio em vários pontos, digamos que seja um ponto fixo, né? Que se chama de ponto P. E você passa um fio nesse sentido, na direita, na esquerda, em meia volta, né? Na frente, no lado. Você vai conseguir passar muitas quantidades de voltas e não vai chegar ao fim. Por quê? Porque por esse ponto somente passam infinitas retas, tá bom? Beleza. Agora, vamos para o postulado de número 6, certo? O 6, olha só o que ele diz, ó. Existem pontos que pertencem a uma reta qualquer do espaço e outros que não pertencem a ela. Bom, é tão verdade esse postulado que a gente consegue entender no nosso dia a dia, né? Como eu falei para vocês agora há pouco do exemplo da rua. Olha só. Existem pontos que pertencem a uma reta qualquer do espaço e outros que não pertencem. Observe a figura aqui para você ver. Está aqui uma reta, certo? Olha só. Vamos pegar no nosso cotidiano, né? Digamos aí, ó. Que você tem na sua casa, certo? Aqui essa rua. Uma rua qualquer, né? Tem essa rua. E aqui temos a padaria. Temos a lanchonete, né? Temos aqui um restaurante. Mas aqui do lado temos, por exemplo, uma escola, um hospital. Eu pergunto. Nessa mesma rua aqui, ó. Você considera que isso aqui é uma rua. E é aqui ao redor, né? Você tem outros espaços, né? Que não estão na mesma rua. Eles pertencem ao espaço que você está convivendo. Mas não pertencem à rua. Isso quer dizer que eles não estão contidos aí na sua reta, tá bom? Ou seja, eles não estão contidos na sua rua, tá bom? Então, através desse exemplo, a gente consegue entender aí o conceito de postulado, tá bom? Beleza. Agora a gente vai fechar a ideia aí sobre essa postulada número 6. Porque é muito importante que vocês saibam aí a definição, né? Ou definição não. A forma aqui, ó. Que é retratada. Olha só. Existem pontos que pertencem a uma reta. No caso, essa reta é reta R. Está aqui o ponto, né? Vamos chamar de ponto A, B e C, né? Eles pertencem à reta R. Mas já o ponto D, F, G e H, eles não pertencem. Por quê? Eles estão fora da reta, né? Então, se eles estão fora, eles não pertencem a ela. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Isso leva-se em conta muito em figuras geométricas, tá bom? Quando você tem lá, por exemplo, um cubo. O cubo tem o segmento A, B, C, D, D, E, F, G, H. Cada face do cubo vai ter um determinado ponto. Aí vai perguntar a figura. Será que o ponto A pertence à mesma face do ponto B? Onde está o ponto B? Então, são perguntas como essa que a gente precisa responder através da informação com o postulado. Tá bom? Beleza. Seguindo adiante, vamos ter agora o postulado de número 7. O que diz o postulado número 7? Por dois pontos do espaço, passa uma única reta. Olha só, pessoal. Eu vou com bastante calma aqui nessa informação, porque eu preciso que vocês entendam, né, como é que é feito esse estudo. Olha só, anteriormente, eu citei para vocês o seguinte, eu falei bem assim, gente, por um ponto passam infinitas retas. Não falei isso? Agora, eu vou falar uma outra informação bem importante. Olha só, por dois pontos, por apenas dois pontos, né, passa uma única reta. Então, por um ponto passa infinitas retas, mas por dois pontos passa uma única só. Tá bom? Então, para o nosso exemplo, está aqui, ó, a reta R, né, com ponto A e B. Professor, mas é possível passar uma reta aqui e outra reta aqui? Não, gente, mas aí, ó, eles não estão passando por dois pontos. Tá bom? Está passando somente por um ponto. Esse postulado, ele se aplica aí na lei da física que eu citei na última aula que nós tivemos. O que eu falei? Eu falei o seguinte, que dois corpos, né, não ocupam o mesmo lugar no espaço. O que que seria, na ideia aí, física? É, o conceito de corpos seria, ó, que duas retas não passam pelo mesmo ponto, né, ou seja, pelos dois pontos. Duas retas, né, mas só uma reta passa. Tá bom? Então, esse postulado é muito importante. Eu peço que vocês tenham bastante atenção nele, porque acredito eu que quando for uma avaliação, vou estar solicitando de vocês aí, a, essa, essa definição, né, por dois pontos passa, passa uma única reta. Então, você vai ter sempre a figura para observar, mas é claro, você precisa saber da definição. Tá bom? Tranquilo? Beleza, né? Então, vamos adiante. Até o momento, ó, não temos dúvida, né? Tá bem simples o nosso assunto. Na verdade, gente, o nosso assunto aqui do segundo bem-mestre, no geral, não é tão difícil, né? Tem muitas figuras. Inclusive, estou pensando aí na ideia de trabalhar com vocês as figuras geométricas. Vocês que estão no modo online, se porventura não voltarem para a sala de aula presencial, o professor está fazendo um projeto bem legal para aplicar com vocês, onde vocês vão ter a oportunidade de construir a figura geométrica de vocês e explicar, né, através de um vídeo aí, um vídeo de pouco tempo, você explicando a sua figura que você construiu. Seja ela uma pirâmide, seja ela um cilindro, ou qualquer figura aí geométrica que a gente vai estar pedindo para vocês fazerem, né? Construindo. A matemática, gente, a gente só consegue entender mais essa parte aí da geometria quando a gente mesmo está tocando uma figura, quando a gente está sentindo ela, né? E está vendo também. Porque quando você pega, por exemplo, você vai estudar vértice, aresta e face somente com fórmula e você não está tocando, não está sentindo, você muitas vezes acaba não compreendendo tão perfeito quanto seria se você estivesse com uma figura em sua mão, né? Acredito eu, com o contato aí bem físico, né, com a figura, você consegue entender bem melhor. E principalmente quando ela envolve com cores, né? As cores são diferenciadas para você poder gravar aí no seu mnemônio, né? Então, é muito importante essa informação. Beleza, então a gente vai trabalhar num projeto bem legal para enviar para vocês, fazer aí com certeza as atividades, as figuras, né? E apresentar aqui para vocês com certeza ter bastante conhecimento aí matemático. Tranquilo. Então, vamos para o postulado número 8. No postulado número 8, diz o seguinte. Existem pontos que pertencem a um plano, qualquer do espaço, e outros que não pertencem a ele. Gente, esse postulado, ele está muito parecido, né, com o anteriormente que nós falamos o seguinte, né? Que pontos pertencem a uma reta, mas tem pontos que não pertencem a uma reta. Não falei isso? Beleza. Então, você só compara ele. Só que agora aqui nós não estamos falando de reta, estamos falando de plano. Está aqui, ó. Anteriormente falamos sobre reta, e agora estamos falando sobre plano, certo? Esse ponto, plano alfa, né? O ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E, eles pertencem ao plano alfa. Já o ponto H, o ponto F, o ponto G e o ponto I, eles não pertencem ao plano alfa, tá bom? O que é que não pertence, professor? Eles não estão dentro do plano, certo? Então, se eles não estão dentro, estão com certeza fora, né? E com isso, eles não vão pertencer a esse plano. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, alguma dúvida até o momento? Bom, se você tiver uma dúvida, pegue aí a sua dúvida, anote ela, e daqui a pouco você estará enviando para o professor Iulo eliminar, tá bom? Beleza, vamos dar continuidade. Agora, vamos para o próximo postulado, né? Estamos aí no postulado número 8, vamos para o postulado número 9. Vamos lá. No postulado número 9, nós temos o seguinte, olha só, gente. Por três pontos não colineares do espaço, passa um único plano. O que que não são não colineares, professor? Eles estão na mesma direção, né? No mesmo plano. Então, colineares é quando estão no mesmo sentido, na mesma reta, por exemplo. Então, aqui, nós temos o plano, né? Eles não são colineares, né? Observe que o A, o B e o C, eles não são colineares, ou seja, eles não estão no mesmo sentido. Passa um único plano. Olha só, o que que quer dizer isso, professor? Que não é possível passar um outro plano aqui por esses pontos, certo? Só passa um. Assim como existe aí a regra do ponto que passa por dois pontos, passa uma única reta, aqui também existe essa propriedade, né? Por três pontos não colineares do espaço, passa um único plano, tá bom? Então, grave novamente mais essa informação sobre o postulado, porque é muito importante que você tenha aí esse conhecimento, né? Sobre os pontos, né? No plano. Beleza? Então, tranquilo. Temos mais um postulado, que é o postulado de número 10. Olha só. Uma reta que tem dois de seus pontos em um plano, ela está contida nesse plano. Uma reta que tem dois de seus pontos em um plano, ela está contida nesse plano. Olha só, pessoal. Acredito que no exercito de vocês, tinha uma pergunta parecida com essa aqui, né? Mas é relacionada a um ponto só. Gente, quando tiver apenas um ponto, né? Uma reta com um ponto dentro do plano, essa reta não pertence a esse plano. Por quê? Vamos ilustrar aqui pra vocês. Digamos aqui, ó, que você tenha aqui o livro didático, tá bom? Vamos pensar assim, né? Tem aqui o livro didático em mãos, certo? Esse livro didático aqui, o livro de vocês. E aí você pega e faz um furo aqui com um ferro, por exemplo. Um furo no seu livro, que não deve fazer isso, né? Quando você faz um furo, o que acontece? A parte do ferro atravessa o livro e somente fica aquele furo, né? Ou seja, ele ultrapassa as barreiras aqui e atravessa. E pronto. Não faz parte desse plano. Ele só apenas tocou em um ponto e pronto. Isso quer dizer o quê? Que se tiver apenas um ponto dentro do plano, a reta, na verdade, ela não vai pertencer a esse plano. Ela só vai pertencer a esse plano quando tiver dois pontos, né? Dois dos seus pontos estiverem dentro desse plano, tá bom? Aí sim ela vai pertencer a ele, tá bom? Então não esqueça disso. Para isso, observe a figura aqui, ó. Nós temos aqui, ó, o ponto A e B, né? Então a reta, ela está aqui dentro do plano, né? Observe que ela está dentro do plano. Mas, professor, se tivesse somente o ponto A, será que fazia parte desse plano? Não, gente, né? Não faria parte desse plano. Por quê? Porque aí ela não seria válida para a propriedade, né? Então somente um ponto, uma reta passada por um ponto, ela não pertence ao plano. Se for com dois pontos ou mais, com certeza passa no plano. Tá bom? Então surgiu uma dúvida hoje em sala de aula presencial, foi a seguinte. Professor, se eu tiver esse plano aqui, né? Digamos que tenha esse plano. E eu tiver outro plano aqui paralelo a esse, eu tiver um ponto aqui A e um ponto aqui dentro do ponto B, será que esse ponto A e B, eles fazem parte do mesmo plano? Não, gente, tá bom? Não pode acontecer isso. Por quê? Esse ponto está dentro de um plano e outro ponto está dentro do outro, eles não têm como ficar fazendo aqui, no caso, travesseiro no espaço, por causa do plano que já ultrapassou. Mas se a gente for pensar na realidade, por exemplo, temos aí uma cidade e o outro, né? Que tem um intervalo do rio, né? Digamos que aqui, ó, tenha um rio, certo? Que seja um rio. E de um lado tem uma cidade, do outro lado tem outro. Eu pergunto para vocês, olha só, vamos pensar no concreto. Se a cidade aqui, ó, que está atravessando o rio, ela vai ser a mesma, é muito difícil que não, né? Porque ela já vai trocar, ó, vamos pegar um exemplo. Temos a ponte aqui, o ponte do Rio Negro, né? E aí temos, de um lado, Manaus, do outro lado já temos Iranduba. Por que isso, professor? Porque, ó, o ponto A, vamos chamar de Iranduba, e o ponto B, Manaus. Então, eu pergunto, Iranduba, ele é um ponto e Manaus é um outro ponto. Eles fazem parte do mesmo plano? Né? Se fosse pensar assim, como exemplo real, né? Não, né, gente? Ou seja, eles não fazem parte do mesmo município, certo? Então, esse é um exemplo para a gente entender melhor um pouco aí sobre postulado. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza. Então, vou só complementar aqui para vocês sobre o que o livro de vocês traz, né? Temos aí, um teorema para vocês demonstrarem. Eu acredito que eu que... Vai dar tempo para a gente demonstrar também esse teorema. Mas, a demonstração dele é bem simples. Aí, na página de número 9. Olha só. Temos aí, ó. Considere P o ponto com as retas R e S um ponto da reta S e B um ponto da reta R. Ambos distintos de P. O que que está acontecendo aí, professor? Nós temos duas retas que se cruzam, né? A reta R e a reta S, né? A reta R e a reta S. Qual é o ponto de intersecção? Qual é o ponto que está cruzando aí as duas retas? É o ponto P, né? Então, digamos aqui, ó. Passa uma reta aqui. Então, esse ponto de cruzamento aqui é o ponto P. Beleza. O que que diz mais? Diz que o ponto A, né? Ele pertence à reta S. Então, o ponto A, digamos que essa aqui fosse a reta S, está aqui o ponto A. E o ponto B, ele pertence à reta T, certo? Ele pertence à reta R, na verdade, né? O ponto B pertence à reta R. Então, R e S são duas retas, tá bom? Bom, temos agora para vocês uma missão, né? Depois de falarmos aí sobre essa aula que a gente explicou aqui para vocês, a gente vai deixar com certeza uma missão para vocês fazerem para entregar no nosso próximo encontro, tá? Qualquer dúvida, vou estar sempre disposto aí para ajudar vocês. Vamos lá! Vocês têm aí, ó, que ela está na agenda de vocês, as seguintes páginas para vocês fazerem, né? Temos aí, ó, o livro didático, tá bom? As páginas, é... questões, né? De 1 a 6, né? Questão de 1 a 6 no livro didático, na página 9 e página 10. Eu vou só dar uma visão para vocês aí, ó, em relação à questão número 2 e à questão número 3. Uma dica, na número 2, você vai traçar, ó, umas retas dentro da figura, dentro do pentágono, né? Vai ficar que nem uma estrela, que são as diagonais, tá bom? Na terceira questão, é só contar a quantidade de faces, tá? Na questão de número 5, é só observar a figura, nesse caso, e responder, né? É bem simples, não tem mistério aí. Na questão 6, é uma questão que eu quero comentar. Eu quero comentar com vocês, por quê? Porque ela é uma questão muito legal e é muito bom a gente tirar essa dúvida, né? Olha só. É muito comum mesas ou cadeiras com 4 pernas balançarem, quando apoiadas em uma superfície. Muitas vezes, esse problema é corrigido colocando um calço. Já um tripé, sempre fica firme em qualquer superfície. Explique por que os objetos com 3 pernas não balançam, né? Então, olha só. Se pegarmos esse conceito em colineares, né? Em não colineares, a gente consegue entender. Por exemplo, quando você vai colocar um tripé, né? É claro que ele tem, são 3 pontos, nesse caso, não colineares, né? É muito mais fácil você ter um apoio, certo? Já quando você vai colocar uma cadeira com 4 pernas, né? Você vai perceber que ela vai ficar muitas vezes, dependendo do plano que você estiver, né? Ela vai ficar um pouquinho aí balançando. O que quer dizer isso, professor? Que os pontos, eles estão sendo colineares, ligados colineares. Já o tripé, eles não são colineares, né? Ou seja, eles estão no mesmo plano, porém, eles estão aí, ó. Lembra da figura anterior que nós mostramos, que não são colineares? Eles são assim, ó. É... Distintos, né? E distintos também, né? Mas é bem importante que vocês expliquem melhor essa figura em relação a... A questão número 6, tá bom? É uma questão bem legal para ser trabalhada. Tudo bem, gente? Bom, então, a nossa aula de hoje é... Falamos aí sobre noções primitivas, né? No nosso próximo encontro vamos dar continuidade e vamos falar das posições relativas entre retas. Claro que eu não falei sobre os tipos de reta, né? Retas concorrentes, retas transversais, retas paralelas, né? Esse tipo de reta a gente vai estar citando aqui com certeza na próxima aula para a gente aprender bastante sobre a geometria, né? E principalmente sobre retas, né? Bom, então vou finalizar nosso encontro por aqui. Eu espero vocês no nosso próximo encontro para a gente dar continuidade nos nossos estudos e com certeza, né? Eliminar qualquer possível dúvida, tá bom? Nós vamos deixar para vocês essa missão agora, tá? As questões de 1 a 6 e a página 9 e 10. Lembrando que essas questões têm que ser resolvidas ao término aqui do vídeo-aula, tá bom? E aí, você vai enviar as questões para o professor Ela corrigir aqui do outro lado da telinha. Se tiver alguma questão errada, eu vou estar automaticamente corrigindo com vocês para eliminar dúvida, tá bom? E no nosso próximo encontro a gente vai estar utilizando aí com certeza já o livro de atividades, né? Vamos verificar aí, vou marcar na verdade a data para vocês para a gente utilizar o livro de atividades. Acredito eu que vai ser utilizado a cada a cada fechamento, né? Dos conteúdos aqui. A gente vai estar utilizando aí o livro de atividades como apoio, né? Bom, então vou deixar para vocês essas atividades, tá bom, pessoal? Na próxima aula a gente vai comentar muito mais sobre aí sobre posições relativas e dar continuidade nos nossos estudos, tá bom? Desejo a vocês um bom final de semana, aproveitem para estudar, né? Com certeza vocês vão ter um tempinho para estudar aí. E no próximo encontro a gente se vê novamente, tá bom? Um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente!